Como acontece em todos os anos, o atletismo abriu jogos escolares de Limeira. Centenas de alunos lutaram por medalhas em três dias de competição na pista do SESI. No Sub-11 foram cerca de 350 alunos, que disputaram as provas de salto e distância, lançamento de pelota 75, 150 e 400 metros rasos e o revezamento 4 por 75. Pais, professores e colegas de sala acompanharam os competidores. No masculino, o Colégio Axis foi o campeão, tendo somado 37 pontos. O colégio aprovado ficou em segundo com 30. Já a MIF José Carvalho Ferreira ficou em terceiro lugar com 27. No feminino, o título ficou com a MF Maria Aparecida Machado Julianelli, que somou 31 pontos, um a mais do que a vice-campeã Rafael Afonso Leite. A Maria Paulina Provenciato ficou em terceiro lugar com 26 pontos. No Sub-13 só deu Einstein. A escola conquistou os dois títulos do segundo dia de competição. No masculino, somou 69 pontos. O Colégio Axis ficou em segundo lugar com 39, enquanto o Colégio Portal foi o terceiro com 36. No feminino, a Einstein terminou na liderança com 62 pontos, contra 56 do Colégio Axis e 36 do Colégio Objetivo. O último dia de competição foi dedicado às categorias Sub-15 e Sub-17. No Sub-15 masculino, o Colégio Técnico de Limeiro Cotil foi o campeão, tendo somado 66 pontos. A organização Einstein ficou em segundo lugar com 61, seguido pelo Trajano Camargo com 39. No feminino, a Einstein terminou na liderança com 96 pontos, contra 60 do Trajano Camargo e 44 do Colégio Dinâmico. Já no Sub-17, só deu Cotil. O Colégio Técnico de Limeira conquistou os dois títulos. No masculino, somou 90 pontos. A irmã Maria do Santo Inocêncio Lima ficou em segundo lugar com 54, enquanto o Colégio Portal foi o terceiro com 45. No feminino, o Cotil terminou na liderança com 93 pontos, contra 67 do Colégio Portal e 47 do Trajano Camargo. Os jogos escolares são organizados pela Prefeitura de Limeira por meio das Secretarias de Esporte, Lazer e de Educação.